Música 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 Gente de volta Bullyard Vamos Vamos Voltar agora para A área Anterior Praça Zero Música 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 Eu disse que é a minha primeira vez, mas eu não sei o caminho direito, acabei de chegar aqui Gente obrigado por assistir, deixe comentário, like e sininho, um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Obrigado Obrigado